O Estado está liberando 45 milhões de reais para o programa estadual de valorização da pecuária gaúcha e de qualificação de parques e feiras agropecuárias no Rio Grande do Sul. Edgar Franco, coordenador das camas setorais da Secretaria da Agricultura, é quem fala sobre este assunto agora. Muito bom dia. Bom dia. Este é um programa inovador do Governo do Estado, com a Secretaria da Agricultura, onde nós estamos propondo contemplar os principais parques do setor agropecuário do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, em que consiste, na verdade, este programa? Ele consiste em que nós possamos, através do critério, o percentual do rebanho bovino e ovino e a importância da bacia leiteira, que a gente possa investir na reestruturação dos parques de feiras agropecuárias, para que os municípios e os sindicatos rurais possam ter uma melhor estrutura para receber os animais, para receber os produtores, os cabanheiros, para que a gente possa estimular o melhoramento genético e que a gente possibilite, através deste investimento, em 170 parques do Estado do Rio Grande do Sul, uma melhor condição de elevar esta genética. Nós temos um entendimento na Secretaria da Agricultura que uma pequena parte vem ao principal parque do Estado, que é o Parque Assis Brasil, que é o Parque desteio. Outra parte que os produtores, os cabanheiros e o público do interior do Estado não têm acesso e não frequentam esta feira. Então, dá a possibilidade, em uma condição um pouco diferenciada, com o investimento na infraestrutura, que eles possam também se sentir estimulados e ter uma condição melhor de levar seus animais e fazer suas compras e adquirir a genética gaúcha. Quem são os beneficiados do programa? São sindicatos rurais e são municípios detentores de parques já existentes. Nós estabelecemos o critério de distribuição de recursos através do número de animais do município, o número de animais bovinos, o número de animais ovinos, sendo que os 20 maiores municípios com maior rebanho terão 500 mil reais disponíveis do governo do Estado, com contrapartida de 20%. Na sequência, os próximos 50 municípios detentores dos maiores rebanhos terão 250 mil reais, com 20% de contrapartida. E os 100 parques menores terão disponíveis 150 mil reais, com 20% de contrapartida também. E como deve ser feita a liberação dos recursos? Nós estamos hoje na fase de recebimento de projetos. O parque tem que ser de propriedade do município ou do sindicato rural. Nós estamos exigindo a matrícula da área, estamos exigindo a licença ambiental, o projeto técnico feito por técnico, por engenheiro ou por arquiteto. As negativas normais para qualquer convênio com o governo do Estado, de posse disso, nós realizamos o trâmite do convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e, após isso, nós repassamos o recurso para o município ou para o sindicato para que possam ser feitos os trâmites dentro dessas entidades para a execução da obra. Agora, esse recurso, na verdade, parte do Estado e parte dos municípios? Qual é o percentual? Sim, na realidade, o Estado vai disponibilizar 37 milhões e meio. Com a contrapartida dos municípios e dos sindicatos rurais, nós totalizaremos um investimento nos parques de 45 milhões. Quer dizer, já é um impulso diferenciado aí na agricultura gaúcha? Sim, eu acredito que seja a primeira vez que o Estado do Rio Grande do Sul investe numa estrutura que dificilmente tem e tem dificuldade de sobrevivência, porque a arrecadação dos parques é apenas dos eventos deles realizados e é nestes parques que chega a inovação tecnológica das máquinas agrícolas, o melhoramento de todo o rebanho gaúcho. Então, oportuniza para que o público que possa acessar uma tecnologia diferenciada e uma genética diferenciada que nós temos, tenha uma condição melhor e uma melhor infraestrutura. Ok, muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigado. 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 Obrigado.